Música Muito bem pessoal, estamos dando início a mais um Giro Esportivo aqui pela TV Direta de Mococa e nesse tempo de pandemia, onde o mundo do esporte está praticamente parado a única notícia que temos mais recente é que com o adiamento dos Jogos Olímpicos em Tóquio que seria agora no mês de julho de 2020, ele foi adiado para 2021 e já tem data marcada será de 23 de julho a 8 de agosto de 2021 então nós temos aí grandes expectativas com o atleta mocoquense da natação o Pedro Spajari, ele que defende atualmente o Pinheiros na capital é um dos quatro atletas cotados para o revezamento 4 por 100 metros na do livre e também tentará uma vaga nos 50 metros e nos 100 metros na do livre então o Pedro agora tem praticamente mais um ano de preparação para o seu sonho olímpico que será em Tóquio 2021, marque a data aí, 23 de julho a 8 de agosto de 2021 efeito aí do coronavírus, o Covid-19 adiando aí um dos principais eventos no mundo esportivo nós também deixaremos aqui algumas dicas aos idosos, né? eu estava acompanhando a gente que fica em casa aí praticamente o dia todo eu pelo menos eu tenho saído aí só de acordo com as orientações do Ministério da Saúde só para ir em supermercados, no caso para vir gravar aqui o nosso quadro semanalmente e uma horinha por dia aí que a gente sai sem contato com ninguém faz uma caminhada saudável, um trajeto aí pré-determinado, evitando aglomerações então você aí que faz a sua atividade física também, tomem cuidado eu vi muita gente aglomerando na pista de atletismo aqui na cidade de Mococa é legal aí se cada um pudesse tentar ir em horários distintos evitando aglomerações aí, seguindo as orientações pois este vírus está improvado aí no mundo que não é brincadeira aos idosos, eu olhei aí durante a semana a gente vê aí grandes vídeos no YouTube aí você pode acessar aí o mundo da internet para quem tem a disponibilidade aí tem excelentes aulas para os idosos uma atividade muito bacana que eu sugiro aí a vocês tem umas aulas usando uma cadeira em casa muito bacana, onde que você simula aí diversos exercícios sem impacto, prevenindo as articulações e dá um efeito bacana, vale aí os idosos aí dá uma checada aí na internet esses exercícios utilizando a cadeira aí o idoso fica sentadinho, só movimentando pernas e braços muito bacana, fica aí uma dica para vocês da terceira idade também nós temos aqui diversos profissionais aqui de Mococa o Rodolfo Costa que é da dança o Lucas que é do Axé o Rodolfo Rodrigues que é do CrossFit enfim, vários profissionais da educação física de Mococa que estão aí disponibilizando inúmeras sugestões de treinamentos através dos seus canais de comunicação ou do Instagram ou do Facebook ou até mesmo no YouTube assim como também diversas academias box de CrossFit estão disponibilizando aí gratuitamente aos praticantes de atividade física sugestões de o que se fazer aí durante esta quarentena então fica aí também esta dica a vocês amantes da atividade física vários profissionais aí disponibilizando muitas aulas bacanas aí para vocês poderem fazer aí com segurança durante esse período de quarentena a gente viu que ao longo da semana todo o esporte está suspenso não tem previsões de volta aí nem de campeonatos nem de eventos no mundo esportivo e muito pelo pior vários atletas têm testado positivo aí para o coronavírus o Covid-19 então nós teremos aí eu acredito aí que no mínimo mais três a quatro meses infelizmente para que a gente volte a ter aí o mundo esportivo em plena atividade seguindo o exemplo da China que foi no final de dezembro comecinho de janeiro eles estão voltando agora aos poucos as atividades normais lá na China o Brasil não vai ser diferente então nós teremos que ter aí paciência neste mundo imprevisto aí do coronavírus que deixa a gente aí confinado dentro de casa o que não é nada agradável apesar da convivência saudável com seus familiares nós que temos as rotinas aí do dia a dia o corre-corre ficar parado assim não é muito legal mas façam alguma coisa sigam as orientações do Ministério da Saúde evite sair na rua por qualquer coisa se for fazer uma atividade como eu já falei vá faça sozinho faça um trajeto faça uma caminhada uma corrida sem contato com pessoas faça solitário chegue em casa toma todas as providências deixa sua roupa seu calçado no cantinho lave bem as suas mãos já tome um banho imediatamente para evitar trazer aí essa bactéria esse vírus para dentro da sua casa fica aí a nossa dica para vocês que são amantes do esporte para encerrar nós reprisaremos aí a matéria com o Juan William atleta aqui do handball de Mococa ele que se transferiu para Araquara e estará defendendo a equipe de Araraquara no handball na temporada 2020 vocês ficarão aí com o reprise desta matéria deste jogador fantástico que é exemplo não só dentro das quadras mas também fora das quadras nós vamos ficando por aqui neste mundo da quarentena esperamos estar de volta aí com o nosso quadro na próxima segunda-feira a todos vocês que possam ter uma semana abençoada com muita moderação muita segurança saiam a rua apenas o necessário fica aqui o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro o garoto iniciou no esporte desde pequeno sempre fui muito ligado ao esporte tanto na parte do esporte mesmo quanto na brincadeira rua essas coisas sempre foi muito imperativo só que ao passar do tempo fui puxando mais para o lado do esporte esse lado de atleta mesmo aconteceu que foi deslanchando e graças a Deus e o empenho do menino trouxe bons frutos eu acho que uma palavra que descreve bem é guerreiro e batalhador porque foram cinco anos de muita muita luta muita perseverança persistência que levaram a tudo isso que eu estou colhendo hoje após os jogos regionais Juan foi visto com bons olhos pelo time de Araraquara no final do ano passado fiz a final pude tive o prazer de fazer a final de um dos maiores jogos da América Latina os jogos abertos do interior enfrentando a forte equipe de Araraquara que é a que eu vou representar esse ano e uma semana depois da final infelizmente nós perdemos a final e uma semana depois eles entraram em contato com o Diego pedindo o meu contato procurando saber sobre mim E aí você ficou feliz? Ah, nem acreditava por conta da idade do esporte da modalidade não ser tão ter tanta visibilidade a gente não fica tão não sei a palavra certa ser ansioso tão otimista para coisas assim mas na hora que chegou eu nem acreditei levou quase um mês para me acreditar e até agora não caiu a ficha E está radiante por entrar em quadra com seus ídolos Tem uma palavra que consiga descrever o que você sentiu? Ah, com certeza a principal palavra acho que é a gratificação de um trabalho bem feito e de uma coisa que a gente trabalha para conquistar e que vem esperando faz tempo então acho que foi a palavra principal além da gratificação é a gratidão por tudo que foi feito durante todo o tempo não só por mim mas por todo o meu time por todo o elenque e principalmente pelo meu professor pelo meu treinador Diego O técnico do Juan fica muito feliz em ver seu aluno evoluindo A alegria é muito grande ver alguém que cresceu na categoria de base dentro da nossa própria comunidade agora esse ano é que a escola Vera Sandoval recebe um projeto de handball que na época que o Juan era atleta aqui não tinha que às vezes poderia ter iniciado mais cedo dentro do esporte então isso também é legal ressaltar hoje o handball se espalha para a Mococco para as escolas para a periferia escolas particulares e eu só tenho a agradecer a Deus e todo mundo que faz parte desse trabalho o Juan sua irmã que acreditou nisso e agradecer também a equipe de Araraquara que prontamente veio atrás dele o Juan foi um menino que não precisou fazer teste não precisou enviar vídeo eles já vieram atrás dele como eu falei o Diego fechou o contrato mas foi fácil demais só tinha que falar para eles o que a gente desejava para a vida dele e hoje ele vai se profissionalizar através do handball vai cursar educação física na faculdade vai disputar um dos maiores campeonatos do Brasil que é o Super Paulistão então a palavra mesmo é gratidão a Deus essa é a verdade e o jogador inspira várias crianças em uma palestra na escola Vera Sandoval que terá o projeto de handball é muito emocionante não só a hora que a gente pensa de voar mas só de ver ele vir, ter contato conversar com crianças ser exemplo para essas pessoas onde a gente estava lá na Lúcia ele estava conversando com os meninos foi participar do treino entregar prêmios é um orgulho muito grande acho que a gente não consegue se mensurar a ficha às vezes nem cai até como o próprio Juan fala e o diretor da escola está muito feliz olha uma satisfação enorme estar recebendo isso vem desde uma luta nossa desde o ano passado quando o Dieguinho entrou na na prefeitura a gente já queria trazer o ano passado o projeto a gente já sabe o trabalho dele e tirar as crianças no contraturno das ruas das drogas evitar os riscos sociais então esse ano a gente conseguiu o apoio do departamento de educação e agora eu acho que a gente já está já começou bem o projeto o Diego já foi na sala trouxe um atleta de Mococa um exemplo para os outros está participando agora jogando em Araraquara e do bairro que é o principal que eles estão vendo conhecem do dia a dia tem sobrinhos aqui que os alunos conhecem e serve de exemplo para eles para eles